Olá pessoal, Aline Silveira falando. Faz um tempinho que eu não venho aqui falar sobre o AXIS e suas ferramentas. Então, nessa semana, na verdade duas semanas atrás, eu estou refletindo bastante, estou sentindo bastante, fazendo bastante perguntas, e vieram algumas consciências. Inclusive, eu assisti um workshop com os meninos da consciência. Fabuloso, fabuloso. Eles são maravilhosos, inclusive eles estão soltando várias lives ali, com muito conteúdo, que traz bastante consciência, traz bastante energia. E aí eu acabei caindo de paraquedas nesse workshop. Sem querer mesmo, porque eu realmente não sabia, estava assistindo uma outra coisa e de repente entrei ali e foi fantástico. E a gente sabe que nada é por acaso nessa vida, né? Quando a gente tem mais perguntas, quando a gente pede mais consciência, o universo vai trazendo os recados. Então, você vê um banner, você vê um livro, alguém te fala alguma coisa, e aí você estando aberto a receber. Porque quando você pergunta para o universo, ele te manda. Só que você tem que estar ali consciente, no momento presente, para perceber e receber essas bênçãos, né? Esses sinais. E o workshop era sobre sexo, né? Para quem não sabe, é uma energia orgástica. Mas é uma energia, não somente na parte, quando a gente fala orgasmo, a gente pensa em relacionamento, em sexo. Mas é aquela energia que você coloca em tudo da sua vida. Então, você vai fazer um projeto, você vai trabalhar, você vai com sexo. No relacionamento, você vai com sexo. Então, basicamente, é essa energia. É um, assim, no meu entendimento, né? No meu interessante ponto de vista, é o teu empoderamento, é a tua autoestima, a tua autoconfiança, é o teu entusiasmo, né? Será que você fala com paixão? É exatamente isso. E a gente está, a gente tem essa energia dentro da gente. Ela está aqui. Muitas vezes a gente guarda essa energia, a gente tenta se esconder. Eu falo por mim mesma. Jamais imaginaria eu aqui, num canal do YouTube, fazendo vídeo, né? Para quem me conheceu lá atrás, aquela Aline mega, extremamente tímida, com medo de tudo e de todos, eu sempre me escondia atrás dos outros, eu sempre me escondia atrás de uma capa grossa, de uma barreira gigante, porque eu tinha medo de expressar aquilo que eu era, eu tinha medo do que os outros iam pensar de mim. E muitas pessoas são assim, se a gente for ver, né? A gente se esconde atrás de coisas, para a gente não ser o que a gente é, e a gente vai conversar com o outro, vai lidar com o outro, a gente põe máscara, a gente mascara a alegria, a diversão, o ser potente, maravilhoso que a gente é, né? E tem que chegar uma vez na vida de basta, basta de se esconder, basta de ser tímido, basta de ser envergonhado, é o momento que você chega e você se empodera, de você que você se sente bem, sendo você a diversão, a alma linda que você é, e se sentir bem com o seu corpo, não é isso? É de você se olhar, de você enxergar um ser grandioso que você é, de você dar valor e se empoderar, então essa energia, ela está dentro de você, assim como está dentro de mim, está dentro de qualquer pessoa, e basta a gente escolher vivenciar essa energia em todos os momentos da nossa vida, todos os momentos, em tudo que não permite você de vivenciar suas sections, vamos destruir, descregar agora, certo, errado, bom e mal, pão de pó, que todas as novas, curtos, garotos e além, vamos limpando toda essa energia, vamos baixando as nossas barreiras, baixando as nossas barreiras, porque a gente eleva essas barreiras, para a gente se defender, para a gente se defender, do julgamento das pessoas, para a gente se defender, ali, do mundo, da sociedade, daquilo que as pessoas impõem, ai, você é muito dada, ai, você é muito alegre, alegre incomoda as pessoas, o fato de você se sentir bem, e feliz, nossa, mas por que está feliz, durante a quarentena, que louca, recebe, recebe o julgamento das pessoas, receba, é só um interessante ponto de vista, então, eu queria trazer essa energia, para vocês, né, que vocês possam, identificar, as suas sections, e vivenciar, ela, a todo momento, tem o exercício do espelho, que é excelente, você pode, eu sou leonina, né, adoro um espelho, particularmente, é algo muito fácil, para mim, de me olhar, de me empoderar, falar, meu tio, nossa, você está gata hoje, que linda, que gostosa, é isso aí, é se empoderar, bota uma lingerie, para você, ficar nu, né, passe a mão no seu corpo, sinta bem, se sinta, parte daquilo, seja amigo, do seu corpo, ele que faz as coisas, aqui, nesse mundo material, ele que come, ele que dança, ele que faz exercício, ele que faz sexo, ele que beija na boca, então, seja amigo dele, conversa com ele, identifica o que ele quer, né, porque, com essa comunhão, quando você está em comunhão, com o teu corpo, é fantástico, porque você está consciente, o tempo todo, e você atualiza, atualiza todas as suas escolhas, o tempo todo, então, hoje, se empodere, eu sou, sexo, nesse, né, respire um pouco, sinta essa energia, veja onde está, qual parte do teu corpo, ela está, expande essa energia, e seja, sexo, o tempo todo, seja, essa energia orgástica, o tempo todo, né, a gente é muito bombardeado nessa, nessa, sociedade, com essa sociedade, nesse mundo, nessa matrix aqui, que a gente está, o tempo todo, as pessoas estão nos julgando, e aí, se a gente releva a barreira, para cada julgamento que a gente tem, para cada, chateação que a gente tem, é, tudo é escolha, né, tudo é escolha, então, assim, trabalhe a energia, de vocês, não queira atrapalhar o outro, não queira mudar o outro, porque tem tanta coisa, para a gente trabalhar dentro da gente, então, é uma dica, procurem, mais informações a respeito disso, que vocês sintam, essa energia, o que está certo sobre isso, que eu não estou percebendo, né, onde está a minha section, como eu posso vivenciar a minha section, o tempo todo na minha vida, né, principalmente quando você, está com uma baixa autoestima, você está se julgando, né, de alguma maneira, faça exercício do espelho, se empodere, né, sinta, faça uma meditação, puxa a energia, expande, né, encontre esse seu eu, essa energia orgástica dentro de você, para que você possa vivenciar a tua vida, da melhor maneira possível, então é isso, essa é a minha dica, a todos vocês, e que vocês possam vivenciar, essa energia, porque ela é maravilhosa, em todos os momentos da vida, ah, curtiram, caso vocês tenham curtido, né, dá uma curtida, para que esse vídeo possa, divulgar ali, no YouTube, né, ser passado para mais gente, compartilhem com seus amigos, e se inscrevam no canal, beijo, a todos, e até mais. e aí, e aí,